Olá amigos, o canal de Quase ao Tempo é o canal de Variedade e Cultura Vintage e para mais um redescobrindo a música edição extra, quadro esse onde eu abro meu acervo fonográfico particular e aos sábados eu compartilho com os amigos, seja uma coletânea, uma trilha de filme, uma trilha de novela ou seja um disco diverso. E hoje vamos com a coletânea Super Hits Vol. 7, quero acompanhar, após a vinheta. Essa é a coletânea Super Hits Vol. 7 lançada em 1972 pelo selo Pickwick, o mesmo que deteve o direito por alguns tempos de algumas gravações da RCA Kandy, como citado no nosso vídeo. E esse é o SPC 3908, esse disco é estéreo. E esse disco aqui é basicamente tipo covers de música, que é da banda Kingshold, que é a banda cover do selo Pickwick. Esse disco é americano, ele é importado. E esse aqui é um disco que, se não me engano, você comprava, você pedia ele por correspondência. Eu não lembro direito. E temos outros itens dessa série no acervo, como mostrado o nosso vídeo de coletâneas internacionais. Vou deixar linkado aqui para cada um dos amigos queiram ver. Olha, é basicamente isso daqui, ó. Just send... Two dollars plus... Fifty cent for postage and handy to get any... É basicamente isso. Eram discos que você pegava por correspondência. São covers, né? E é uma coisa interessante de ver. Que não era só no Brasil que se fazia isso. Vamos para a demonstração das faixas do disco. Abrindo o lado A do disco com a faixa Joy Together de Pitty Town Shand. Faixa número 2, Brandy. You are a fine girl, de Lauri. Faixa número 3, Lean On Me, do Bill Weathers. Faixa número 4, Backstabbers, de Ellen Ruff e G. McFarren. E a gente encerra o disco com a faixa Alônia Iguen, Naturality de Gilbert O'Sullivan. E lembrando que todas as faixas são interpretadas... E a gente encerra o disco com a faixa do disco com a faixa Black & White de The Iron King & E. Robinson. E a gente encerra o disco com a faixa Black & White de The Iron King & E. Robinson. Faixa número 2, Run To Me, de Barry Robin e Maurice Gibby. Faixa número 3, The Guitar Man, de David Gates. Mas, ao qual a versão do King's Road é bem parecida com a música mesmo. Faixa número 4, Day By Day, de Stephen Schwester. Eu acho que é assim que se fala ou não da pessoa. E a gente encerra o disco com a faixa Goodbye To Love de R. Carpenter e J. Betts. E assim nós encerramos a demonstração das faixas do disco. E é isso amigos, essa foi a coletânea Super Hits Volume 7 lançada em 1972 pelo selo Peak Week. Trazendo grandes sucessos da música internacional. Gostou de conhecer essa obra? Quer ajudar o canal a crescer? Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações, marque em todos. Assim você pega nosso conteúdo quentinho quando o mesmo sai do forno e nos ajuda a levar conteúdos como esse a plataforma. É de graça, você não paga nada e nos ajuda um bocado. O canal de quase ao tempo está com a meta de chegar a 500 inscritos até o final desse ano. Quem puder ajudar a gente se inscrevendo no canal, eu agradeço de coração. E quando nós batemos os 500 inscritos, irei fazer um vídeo especial, o que ainda não sei dizer. Gostou do que acabou de ouvir? Gostou de conhecer essa obra? Acha que nós merecemos o seu like? Deixe seu like. Seu like é importante para o engajamento do canal e distribuição do nosso conteúdo pela plataforma. E assim como sua inscrição é gratuito, você não paga nada e nos ajuda um bocado. Não gostou do que acabou de ouvir? Acha que nós não merecemos o seu like? O YouTube não detém mais a função de deslike, mas é só clicar em não gostei ou simplesmente não clicar em nada. E é isso meus amigos, muito obrigado por assistir mais essa transmissão do canal de quase ao tempo. Eu sou Elton Rodrigues, me despeço dos amigos, até a próxima e tchau. Tchau, tchau.